O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. O senhor está lá em Brasília, no olho do furacão, e a gente que está à distância, assim, desacreditando nos políticos. Mas será que ninguém empresta nesse país? Todo mundo está com as mãos sujas. O que aquele eleitor, longe de Brasília, pode esperar de um novo Brasil? É possível uma mudança? É possível a gente acreditar nos políticos? Olha, não necessariamente nos políticos. Acreditar na gente, nas pessoas. Até porque a política é um instrumento que tem o povo para mudar o mundo, para melhorar o mundo. Ou, às vezes, até para piorar. A política é muito dinâmica. Então, eu digo assim que a política é que nem uma faca. Para que serve a faca? Depende da mão de quem que ela está. A faca na mão do trabalhador, ferramenta. Na mão da dona de casa, prepara o alimento. Na mão do médico, salva a vida. Na mão do bandido, mata. E é a mesma faca. A diferença é a mão que manipula o instrumento. Então, antes de tu dar a faca para alguém, olha quem que tu estás armando. Antes de tu votar em alguém, veja quem tu estás elegendo. Tu dá a faca para alguém que não é digno, ele usa a faca que é tua para furar o teu bucho. Na expressão do pescador. Tu dá o teu voto para alguém que não presta, ele usa o teu voto para exercer o poder contra ti. Olha o Temer, olha o que ele está fazendo. Então, a política é coisa boa e é coisa ruim. É meu bem e meu mal. É Deus e o diabo. Depende quem tem esse instrumento na mão. Então, é preciso prestar atenção. Gente boa e gente ruim tem em tudo que é lugar. Na política também tem. Na política não tem cargo vazio. Se não é eu, é ele. Se não é nem eu, nem ele. É um deles. Se não é dos nossos, é dos outros. Se os bons se omitem, os maus ocupam. Alguém vai para lá. Então, a gente tem que prestar atenção para colocar alguém para lá decente, honrado, digno. Isso é o mírio que nós temos que fazer. Porque o político sai do meio do povo. Essa é a verdade.